Nessa segunda, dia 10, tivemos aí uma tentativa de assalto ao carro forte do grupo Protege. E olha, foi lá em São Paulo, em São Carlos, intenso tiroteio, explosivos, mas a equipe resistiu. E mais de uma vez, o crime organizado não teve êxito nos ataques ao carro forte da Protege. Isso se deve, viu, Arifa? Principalmente aos treinamentos que a Protege tem realizados já há bastante tempo com as vigilantes de carro forte. Não só em Minas, mas em todo o Brasil. A melhoria do armamento, as condições de manutenção e também os carros fortes em condições. E o treinamento, ele é muito importante. Recentemente, agora, teve um treinamento aqui em Belo Horizonte. Foi, Arifa? Isso aí, presidente. Ultimamente, agora, tivemos aí um treinamento com os motoristas, que foi muito bom, de direção invasiva e defensiva. A Protege, ela investe muito em treinamento com todos os trabalhadores do carro forte para resistir a essa situação aí. Pessoal, a gente vai mostrar um vídeo aqui do ataque. E também é importante você estar atento aí ao comentário do consultor de segurança, Coronel Luca, que participa lá do Jornal da Record. Coronel Luca é um profissional do mais alto gabarito, tem um conhecimento profundo, tanto da segurança pública quanto da segurança privada. E é um dos criadores, né? É o criador do BOPE em São Paulo. Para você ter uma ideia, quem é o Coronel Luca, daquela vez que houve o sequestro de Silvio Santos, ele foi um negociador. Então, tem um conhecimento e uma experiência fora de série. E sempre está valorizando os vigilantes. É importante também aqui, vamos falar, Arifa, que nós aqui de Minas estamos parabenizando os vigilantes aí da Protege de São Paulo pelo treinamento, pela ação, pela coragem, pela disposição de enfrentar. É por isso que precisa dar mais valor para os vigilantes. Está aí, ó. E isso sim é a segurança de transporte de valores. E segurança não se faz apenas com os vigilantes. É empresa, é investimento nos caminhões, escotilhas, caminhão preparado, manutenção em dia. E aí, o trabalhador coloca tudo em prática que ele aprendeu, porque ele tem condição. Mostra aí, produção, como é que foi o ataque lá, a reportagem sobre o ataque lá de São Carlos. Vamos ver. Olha, atenção, aí a polícia continua as buscas pelos criminosos que tentaram assaltar um carro forte em São Paulo. Aqui as imagens do Fabinho Ares tem as informações. Fabinho, ó. São os criminosos, William, que participaram dessa tentativa de assalto a um carro forte que foi registrada no início da noite de segunda-feira em São Carlos, em São Paulo. Uma pessoa que passava pelo local ficou levemente ferida por enchilhaços de vidro. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A suspeita é que a quantidade de explosivos era muito pequena para abrir o cofre do veículo. Os criminosos estavam em três carros e atiraram para o alto, para fechar a rodovia. Eles estavam armados com uma metralhadora e um fuzil, William. A polícia militar foi ao local e fez buscas pelos suspeitos, mas eles não foram encontrados. Um carro que pode ter sido usado no assalto foi encontrado queimado numa área rural. E a polícia, então, continua as buscas pelos suspeitos de envolvimento desse crime, William. Pois é, um crime que cada vez mais os criminosos levam armas pesadas para conseguir primeiro parar o carro blindado e depois abri-lo e levar o que tem no cofre. Às vezes consegue, às vezes não, né? Só que tem um detalhe, William, muito importante. Antes de falar do detalhe, eu quero fazer uma homenagem a esses profissionais, os vigilantes de carro forte, porque são profissionais que carregam aquilo que é a cobiça do vagabundo, que é o dinheiro. Agora, tem um detalhe, cada vez mais são mais treinados. Eles têm curso de direção defensiva, William Leite. Tem armamento também bastante forte. Tem as seteiras do carro forte. Os carros fortes mudaram um pouquinho a configuração. Tem aí uma condição até de, muitas vezes, suportar algum tiro de fuzil. Obviamente, fuzil não vai passar, exceto o ponto 50 que passa. Mas toda essa conduta, todo esse treinamento faz com que o ataque direto, que é essa modalidade, tenha sido cada vez menor, William Leite, não maior. Porque há treinamento, há investimento, há tecnologia e até o cofre que está dentro desse carro forte já tem uma proteção diferenciada. A gente não fala qual é a proteção aqui, porque isso é importante guardar esse sigilo, mas pode ter certeza. Os criminosos que resolveram enfrentar esses vigilantes, heróis de carro forte, vão levar a pior. Não vão levar ao numerário, William Leite. Eles têm toda uma técnica, dificilmente vai dar certo.